Oh, é... Deixa eu bater um, deixa eu bater um... Bata logo, bate logo! De novo! Tem batidão, bateu no... Aqui, esse ali, meu! Filma daqui, ó! Cê viu a toninha, pô! Valeu, Vitória! Aqui, Vitória! Vitória! Eu close aqui, Vitória! Aê, valeu! Aê, Vivi, Vivi! Vivi! Cá! Como foi esse gol aí? Fala aí! Muita emoção! Foi muita emoção! Valeu!